Hoje eu separei uma lista com alguns carros do segmento hatch como sugestão de compra para você gastar até 40 mil reais. Essa ideia de tema foi sugerida pelos próprios inscritos, então se eventualmente você tem alguma informação ou alguma ideia de tema, manda nos comentários que certamente a gente vai absorver para transformar em conteúdo no próximo vídeo, beleza? Lembrando que essa lista foi criada com base exclusivamente na minha opinião e na minha experiência como condutor, como proprietário, então se eventualmente você não se familiarizar com alguns dos carros que eu vou trazer aqui nessa lista, fique à vontade para colher outras informações, outras opiniões, mas certamente os carros que constam nessa lista são carros que eu particularmente confio e indicaria para um amigo, certo? Vamos iniciar com o primeiro carro. O primeiro carro da lista é o Chevrolet Cruze, ano 2012. A dependendo da região que você se encontra, você acha até o ano 2013. Carro automático de 6 marchas, pesa 1.410 kg e tem um motor muito honesto, motor 1.8, gerando aí 144 cv no álcool e 140 cv na gasolina e aproximados 18,9 kg de torque. Vamos para o consumo. Esse carro no álcool faz dentro da cidade 7 km por litro e na estrada 9 km por litro. Já na gasolina faz 9 km por litro dentro das vias urbanas e na estrada chega a fazer 12 km por litro. Aí você me pergunta, Hugo, quanto é que eu pago de IPVA e seguro uma média desse carro? Você vai pagar uma média de R$ 1.600 de IPVA? Eu falo uma média porque vai depender dali quanto é que o seu estado pratica, certo? E de seguro você vai pagar mais ou menos R$ 2.100. Eu falo mais ou menos porque vai depender do seu perfil. Se você é uma pessoa mais nova, a seguradora entende que você expõe o carro a determinados riscos, se o carro dorme em garagem fechada, enfim. Então essas informações serão consideradas no ato da contratação e vai variar no valor do seguro. Vamos para o carro número 2 da lista. O segundo carro da lista é o Ford Focus ano 2014. A depender da região que você mora, você acha até o ano 2015. Esse especificamente vem com o câmbio manual de 5 marchas. Eu particularmente não me sinto à vontade para lhe indicar o Focus que não seja manual, porque ele vem com o câmbio Power Shift, que é um câmbio que a gente sabe que tem um problema crônico. Então eu particularmente não lhe digo o Focus desses anos que não seja manual, certo? É um carro bastante interessante, pesa 1.310 kg, é um pouco mais leve que o Cruze. A potência desse carro tem um motor 1.6 de 135 cv no álcool e 130 cv na gasolina, gerando aproximadamente 16,7 kg de torque. Agora vamos para o consumo. Esse carro no álcool faz 7 km por litro dentro da cidade e 9 km por litro na estrada. Já na gasolina chega a fazer 10,3 km por litro dentro da cidade e na rodovia 13,7 km por litro. Hugo, quanto é que eu pago de seguro e IPVA desse carro? IPVA você vai pagar uma média de R$ 1.700 e de seguro R$ 2.600. Essas são as considerações que eu posso fazer sobre o Ford Focus hatch, certo? Vamos para o terceiro carro. O terceiro carro já é um carro mais conservador, para quem não se importa muito com potência, mas não quer ter dor de cabeça em arriscar. Eu falo do Honda Fit, ano 2014, modelo EX. Esse carro pesa 1.160 kg, tem potência motorzinho 1.5 de 116 cv no álcool e 115 cv na gasolina, gerando aproximadamente 14 kg de torque. Para o consumo, esse carro no álcool faz 6,8 km por litro dentro da cidade e 8,2 km por litro na rodovia. Já na gasolina ele chega a fazer 10,5 km por litro dentro da cidade e 12,2 km por litro na rodovia. IPVA desse carro você vai pagar em média R$ 1.738 e seguro R$ 2.200, certo? O quarto carro da lista é um carro bastante interessante, de uma marca bastante criticada, uma crítica que advém muitas vezes de um preconceito de pessoas que escutam falar e acabam replicando informações que sequer têm conhecimento. Eu me refiro ao Peugeot 308 Griff, ano 2015, que já vem com motor THP e o câmbio automático de 6 marchas, que acabou sucedendo aquele tão polêmico câmbio, a L4 da versão até 2013, certo? Vamos lá, esse carro pesa 1.387 kg, motorização, ele é um dos mais divertidos desse Roll, tem motor 1.6 turbo de 165 cv, gerando aproximadamente 24,5 kg de torque, certo? O consumo desse carro dentro das vias urbanas, ele faz 8,5 km por litro e na estrada chega a fazer 13,2 km por litro. Então, para a proposta, ele é até consideravelmente econômico, certo? É um carro que roda exclusivamente na gasolina. IPVA desse carro você vai pagar em torno de R$ 1.818 e seguro R$ 2.909, certo? Vamos para o quinto carro da lista. O quinto carro da lista, assim como o Honda Fit, é um carro bastante conservador, agora é um carro excepcional que passa despercebido pelos olhos de muitos. Eu me refiro ao HB20X, ano 2014, a DPD da região você acha também ano 2015, modelo automático de 4 marchas, certo? É um carro que pesa 1.058 kg, um carro bastante leve, motor 1.6 de 128 cv no álcool e 122 cv na gasolina, gerando aproximadamente 16,5 kg de torque, certo? O consumo desse carro no álcool faz 7,4 km por litro dentro da cidade e 8,2 km por litro na rodovia. Já na gasolina, ele chega a bater 10 km por litro dentro das vias urbanas e 11,8 km por litro na estrada, certo? Hugo, IPVA e seguro desse carro. IPVA você vai pagar aproximadamente R$ 1.649 e seguro R$ 1.826. Veja que o custo desse carro é bem ínfimo, é um carro razoavelmente alto comparado aos demais que eu trouxe aqui na lista e é um carro que tem bastante quadrado porque ele acaba se diferenciando do HBV tradicional e dos demais carros da linha popular, certo? Galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha acrescentado, que tenha somado para você que eventualmente esteja procurando carros do segmento hatch para se comprar gastando até R$ 40 mil. Esses carros são carros diferenciados, são carros duradouros que certamente, se você comprar, você vai ter muita felicidade. Lembrando que, no momento da compra, é interessante você fazer alguns testes se o campo for automático ou alguns testes de motor e funcionamento. Eu tenho aqui no canal, vou tentar trazer aqui em cima alguns vídeos que trazem sugestões do que você deve observar no ato de comprar um carro semi-novo ou de comprar um carro usado. Eu sugiro que vocês assistam também para evitar se enrascar em maus lençóis no ato de comprar um carro usado. Se você curtiu o conteúdo que a gente passou, mete o like aqui embaixo. É um ato pequeno da parte de vocês, mas que ajuda muito a gente. Acaba estimulando para que a gente continue gerando conteúdo. E, acima de tudo, se inscreve no canal para garantir, afinal de contas, que você vai estar comigo no próximo vídeo, beleza? E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.